Já sei, ela tá assustada com vocês aqui, porque ela gosta muito da... Ih, olha lá! Mimí, isso é a hora, Mimí, de ir no banheiro, Mimí? Olha lá, gente! Mimí, Mimí! Gente! Oi, pessoal! Vocês sabem meu nome? Eu sou a gatinha Mimí! Vocês lembram do banho relaxante? E agora eu estou aqui na minha casa! Bem tranquila! Oi, Sofia! Você tá aqui hoje pra fazer um vídeo novo? Me conta aí, o que é isso? O que é isso, Sofia? A casa da Mimí! É a casa da Mimí! E apresenta pra gente o que é essa casa! Essas aqui são os retratos dela? Quem fez? Essa aqui é a cama dela... O quarto dela, que tem até guarda-roupa! Deixa eu ver o melhor roupa! O chapéuzinho dela... O chapéuzinho dela... Ah, tá bom! E isso aqui é o quê? É a televisão! A televisão da casa! Muito bem! E embaixo? Relógio! Relógio? Olha! Pra ela ver quantas horas são, pra ver se tá na hora de ir pra escola, né? Quando eu estiver brincando, eu vou olhar pro buraquinho mesmo! Ah, uma janela! E aqui é a cozinha, né? Deixa eu ver... Hum... Verdade! Aqui tá a água, a comida... Nossa, essa casa são três andares, né? E essa aqui é o quê? É a casa da... Aqui é o banheiro, né? Uhum! Ah, então é uma casa... É uma casa dupla, de gatos e cachorros! A titica às vezes gosta disso daqui, pra ela ficar mordendo, entendeu? Porque cachorro gosta de morder coisa! Hum... Mas isso é de gato, né? Eu sei, mas a Mimi não gosta muito assim! Mimi, você não gostou, Mimi! Ela gostou! Ela gostou da casa, né? Sim! Será que tá faltando, então, mais alguma coisa nessa casa, pra ver se a Mimi vai gostar? Olha como é que ela brinca com isso! Ela brincava com isso daqui, aí eu ficava assim, ó! Aí dá pra montar de ver ela! Aí eu pô... Ah! A Mimi não gosta de ser vista brincando assim na câmera! Ah! Mas ela brinca... Será que ela é tímida? Quando a gente vai filmar... Ah, lá, lá, lá! Quando a gente vai filmar, ela se fica meio quieta, né? Ah! É! Olha, Sofia, o que é aquilo ali que tem olho ali? Ah, é a parede de monstrito! Ai, que bonita! Adorei! Mas, olha, eu tô achando que essa casa tá faltando alguma coisa! Sim! Eu acho que vão... Eu acho que o pessoal de casa... Vamos fazer uma mágica do gato! Mas tem que ser a mágica do like! Sim! Antes da mágica do gato! O que o pessoal tem que fazer de casa? Deixar o like! Então vamos contar até cinco! Pro pessoal deixar quantos likes eles conseguirem! Pra eles verem uma transformação nessa casa! Então... One! Two! Three! Four! Five! Pessoal, pessoal, eu trouxe uma caixa! João, como que você apareceu aqui assim do nada? Eu nem tava sabendo onde você tava, você trouxe uma caixa? Será que... Essa caixa é grande! Tá buscando... Olha só, tá escrito alguma coisa nessa caixa! Vamos ler, Sofia, o que que tá escrito? Vamos ver se Sofia vai conseguir ler! Deixa eu ver aqui! Negócio... Não, tá escrito isso não! Vamos lá, Sofia! Você que já sabe ler! O que que tá escrito? É o comecedor! Aqui, ó! Cuí! Aham! Cuidado! Isso! Cuidado! Fá... 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 Frágil! O que que significa frágil? Vamos abrir logo, gente! Não pode deixar cair no chão! Isso! Isso, João! Gente, é frágil! Vamos abrir! O que será, meu... Gente... É rosa! É rosa! É pra mimir! É rosa! É pra mimir, gente! Será que é pra mimir? É o que você é frágil! Olha isso! Calma, gente! Calma! Vamos deitar aqui pra gente... Opa! Cuidado, João! Ô! Tá aparecendo alguma coisa de gato! É de gato! É de gato? É! É mesmo? Então vai, gente! Pode abrir! Produção! Produção! Cadê a produção, gente? Cadê a produção? Produção ajuda a gente aqui, produção! Pra gente montar! Porque a gente descobriu uma coisa que chegou! Gente, a produção vai ajudar! A produção começa com o Ana! Produção é a Ana Luísa Produções! Ana Luísa, dá tchau aqui pro pessoal! Ana Luísa Produções! E, ó... Será que é o que eu tô pensando? É! O pessoal aí de casa já descobriu o que que é? Eu já! Já? Eu já! Sofia, já descobriu? Sim! Eu já! É uma toquinha de gato! É uma toquinha de gato! A menina vai adorar esse gato! A menina vai ficar chocada! Eu já tenho até... Olha, arranhadores! Não, João! Não é aí, não, João! Aqui embaixo? João, é assim, ó... A gente vai botar tudo aqui! A gente vai ter que montar! A menina vai conseguir muito bem se esconder da menina! Será que ela vai conseguir? Porque essa casa aqui, ó... Parece grande, hein? Olha, uma redinha! Olha! A menina vai começar! Eu acho que ela vai gostar, gente! Ó, é o seguinte, produção... A gente vai... Vai rodar isso aqui, aqui, ó... O que é isso aqui? Hã? Isso daí! Vamos descobrir onde é! Vamos, pessoal! Daqui a pouco a gente volta, hein? Mãe, cadê o que? João! Foi você que montou? Eu e ele! Foi vocês dois que montaram? Gente, mas isso... Isso é uma mansão! Ai, eu acho que eu não consigo! Nossa! Produção, você consegue botar a redinha pra gente? Vamos, bebê! Calma, João! Já tá na hora de chamar ela pra conhecer a casa nova? Não, não! Não, mãe, tá faltando! Eu tô achando que vocês que vão querer brincar aqui de gato! Falta a rede! Verdade, gente! Falta a rede! Ó, a gente vai amarrar a rede! Ele me aguardava aqui! Mas aí você vai querer brincar? Tcharam! Tcharam! Uau! Crião! João! A casa é maior que você! Olha isso! Gente, olha! São três andares de uma casa rosa confortável que agora a dona vai experimentar! Sofia, qual o primeiro andar que você vai botar ela? Aqui! Vamos ver, gente, se ela vai... Ih, ó! Ela não tá entendendo o que é! Isso! Coloca ela aí! Calma, menina! Calma! Calma! A gente tem um negócio aqui... Cadê ela? Não quis! Eu acho que ela tá assustada! Não! Porque ela não tá entendendo muito bem o que é! O que é isso, João? É um enfeite? Sofia, ela não tá entendendo o que é, Sofia! É uma casa! Mimí, é uma casa pra você, Sofia! Sofia, tenta botar ela na rede! Vai ver se ela vai! Gente, olha só! Nada fez! Sofia, você vai me dar, tá? Me dá, me dá! Vamos ver se o João vai conseguir! Mimí, fica calma! Ih, gente, ó! Eu acho que ela não quer! Ih! Já sei! Ela tá assustada com vocês aqui, porque ela gosta muito da... Ih, olha lá! Mimí, isso é hora, Mimí, de ir no banheiro, Mimí? Olha lá, gente! Mimí! Gente! Isso não é hora, Mimí! Ai! Gente, vou ter que dar pausa aqui na gravação! Gente! Olha e vai! Olha e vai! João! Sofia! Ô, gente! Isso vai ter que ser erro de gravação! Sofia, cadê ela? Grava! Eu vou bater no cocô! Grava! Grava! Eu não posso postar essas coisas na internet, João! Gente, eu não posso! Eu tive uma ideia pra ver se a Mimí vai pra casa dela. Vamos esconder aqui dentro dessa caixa e vamos ficar bem em silêncio pra ver se ela, com silêncio, ela vai lá conhecer. Entra aí, João! Eu quero mostrar como é que a Mimí fez. Entra aí, Sofia! Eu vou entrar pra vocês verem como ela fez. Como ela fez o quê, Sofia? O cocô! Gente, ela ficou de perto! Gente, a Mimí fez corpo! Ai, meu Deus! Espirra! Ó, agora todo mundo bem em silêncio, que a gente vai ver se a Mimí vai na casa nova. Shhh! 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 Gente, deu certo! Shhh! S3 S3 Oudinho! É a Mimí! É a Mimí, neném! Mimí! É a Mimí! Você gostou da casa da Mimí? Mimí! Ela, ela, Tinha! É, faz carinho nela. Ó lá, gente, a gente sabia que ia dela! Ó lá, Aldinho! Você não pode ir aí, não. O Mimi. É a Mimi. É a Mimi. Agora, finalmente, a Mimi gostou, gente, da casa. A gente vai fazer um outro vídeo. Ah. A gente vai fazer mais um monte de vídeo, né? Não, Aldinho. Não, Aldinho. Não, Aldinho. O que que foi, gente? Não, não. João. Aldinho, olha ali embaixo. A casa da Mimi ali embaixo, olha. É decoração, Sofia. Pode chorar a canção. É decoração, Mimi. Sofia, nunca esquece de ter o coração. Ai, Mimi. Mimi. Ela colocou uma buchinha linda. Não quer ver muito dela, não. Ela é linda. Não quer ver muito dela. Ela é linda. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma